Olá, meninas, e sem enrolação, vamos direto à nossa aula, né? É a florzinha pro nosso short, que nós vamos utilizá-la na próxima aula, o short pate. Então, pra dar início a essa flor, antes eu vou dizer pra vocês qual fio que eu tô usando, tá? É a linha Cleia em duas perninhas, tá? A branca. Então, meninas, pra dar início, é simplesmente com um anel mágico, eu venho aqui, seguro aqui o meu fio, passo aqui o cordão aqui sobre o meu, a linha sobre o meu dedo indicador, faço um X aqui, na verdade, né? Dobro aqui, ó, pra cima, fazendo um X. Daí, eu só insiro a minha agulha aqui, no primeiro fio, e pego aqui o de trás, ó, e puxo ele aqui pra frente. No que ele tá aqui na frente, dou uma giradinha aqui, de 180 graus, e já pego aqui o fio, tá? O fio mesmo que vem do novelo, não é o da ponta. E daí, ó, já posso puxar. Três correntinhas, pego a laçada, e aqui dentro eu vou fazer um total de 16 pontos altos, contando com as três correntinhas, que já somam o ponto alto inicial, tá? Vou dar aqui uma puxadinha pra melhorar, já fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Meninas, sempre que vocês terminarem, ou que vocês acharem que terminaram, reconfirem novamente, pra que não haja dúvidas e pra que não haja erros, tá? Porque é muito ruim quando a gente vê um erro lá na frente, né? Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Rapidinho a gente confere e se livra de problemas posteriores, né? Agora, eu puxo aqui a ponta do meu fio, insiro novamente aqui a minha linha na agulha, né? Ou melhor, a agulha na linha. E aí, ó, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Gente, aqui fica a seu critério, aqui você pode apertar mais pra ficar bem mais fechadinho, olha, fica perfeito, tá? Daqui, eu já vou subir fazendo duas correntinhas. Gente, aqui é muito pássaro cantando o tempo todo, tá? É sítio, gente, é vida na roça. Duas correntinhas, laço o fio, pulo apenas um ponto alto de base, já venho aqui, ó, no próximo, insiro aqui a agulha, e aqui eu vou fazer um leque, um leque de três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Temos o nosso primeiro leque. Faça duas correntinhas, novamente, pule apenas um pontinho de base, e venha no seguinte, e já faça novamente um ponto baixo, ok? Novamente, duas correntinhas, lace o seu fio, pule um ponto alto de base, venha no próximo, e repita novamente um leque. Um leque igualzinho que nós fizemos aqui anteriormente, com três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. altos. Tá vendo o fiozinho aqui? Três pontos altos. dois pontos altos. Ai, que coisa. Novamente, duas correntinhas, pula um ponto alto de base, venha na próxima, faça um ponto baixo. meninas, esse vai ser o processo dessa nossa carreira, vocês façam os outros dois leques restantes, seguindo esse mesmo padrão, que eu já volto. Chegando aqui, no nosso último leque, vejam que ficou somente um ponto alto, entre o leque e o ponto baixo, aliás, e as correntinhas aqui onde nós iniciamos. Agora, o que nós faremos? Faremos as duas correntinhas, viemos aqui, ó, no mesmo lugar, aqui de onde saiu. Gente, eu gosto de mostrar bem, pra não ficar dúvidas. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, nesse mesmo, olha, aqui, nesse mesmo lugarzinho aqui, ó. do ponto baixo, aliás, de onde, antes da primeira correntinha que a gente subiu, ó. Tá? Tô fechando, tá bom? Aqui, você faça um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Pronto. A primeira carreira, concluída com sucesso. Agora, você simplesmente, entre aqui, ó, do ladinho, nesse orifíciozinho que tem, que ficou da carreira anterior das duas correntinhas, você entra aqui nesse orifício, puxa o seu fio, e aqui você faz um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Agora, você vai fazer três correntinhas, três correntinhas, laça seu fio, e nesse leque, você vai repetir leque sobre leque. Duas correntinhas, e repetimos novamente os três pontos altos para formarmos assim o nosso primeiro leque. Desculpa aqui. Certo? Agora, novamente, você faça três correntinhas. Venha novamente aqui, ó, exatamente como a gente fez aqui nesse, né, que a gente fez um ponto baixo nesse, a gente vai fazer aqui. Um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. e mais um ponto baixo aqui do lado, no outro orifício. Então, esse ponto baixo vai ficar entre dois pontos baixos, com três correntinhas aqui de separação entre eles. Tá dando pra entender, né, gente? Essa flor é bem simples de ser feita. Novamente, três correntinhas. E aqui no leque, você repita leque sobre leque, e esse vai ser o processo dessa nossa carreira, tá? Leque sobre leque, e três correntinhas. Depois do leque, você vem aqui novamente, faz mais três correntinhas, vem aqui, e assim sucessivamente, tá, gente? Quando chegar aqui nesse outro leque, eu volto com vocês. No último leque, aqui, eu vou concluir ele. E vou mostrar pra vocês como nós iremos fazer aqui na finalização dessa carreira. Porque a florzinha é só isso, gente. Três correntinhas, você vem aqui, ó. Do mesmo jeito que você fez lá na outra carreira. Agora, repita três correntinhas, e agora você vai vir aqui, ó. Aqui, nessa alça, e faça seu ponto baixo. Daqui, dá uma puxadinha assim pra facilitar. Você vai fazer novamente três correntinhas, e vai vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, ok? E faça aqui um ponto baixíssimo, que é pra esse ponto... Meninas, tá ruim pra ver sobre esse pano branco. Nem me atentei a isso. Mas tá dando pra ver, né? Direitinho, olha. Pra ficar igual aqui, ó. Todos vão ficar com três orifícios. Aí, meninas, vocês vão seguir caminhando com ponto baixíssimo aqui, ó. Até chegar no meio do leque. E a nossa flor tá pronta. É só isso. Essa aulinha minúscula aqui foi só pra fazer ela, tá? Pra facilitar o nosso trabalho na próxima aula, pra não ficar tão grande. Aí, eu vou mostrar pra vocês um short que eu já tenho pronto aqui. Na cor que a cliente pediu. Olha que linda que ela fica. Tá? Esse short preto com pink fica um charme, né, gente? Olha só. Essa vai ser a lateral do nosso short, tá? Muito bem acabado. Olha o biquinho de acabamento. Agora, eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós iremos já fazer direto a aplicação do nosso short, tá? Lá vocês vão ter a aula desde o início do short. Aí, quando chegar na hora da florzinha, vocês já vão estar com ela pronta. Vocês façam duas flores dessa, tá? Duas flores dessa. e reservem para nós fazermos a aplicação no nosso short, ok? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço muito. E gostaria de pedir que se inscrevessem, tá? No canal, se não forem inscritas, que compartilhem, que deem um apoio para o canal. É muito importante. Não só para mim, como para nós, né? Para termos sempre belezuras e novidades. Um abraço, fiquem com Deus e até a aula do shortinho.